Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Pathy e hoje vamos contar as frutas. Estão preparados para se divertir e aprender? Então vamos lá! Vamos começar contando morangos. 1 morango 2 morangos 3 morangos 4 morangos 5 morangos 6 morangos 7 morangos 8 morangos 9 morangos 10 morangos Agora vamos contar laranjas. 1 laranja 2 laranjas 3 laranjas 4 laranjas 5 laranjas 6 laranjas 6 laranjas 7 laranjas 8 laranjas 9 laranjas 10 laranjas Agora vamos contar abacaxis. 1 abacaxi 2 abacaxis 3 abacaxis 4 abacaxis 5 abacaxis 6 abacaxis 7 abacaxis 7 abacaxis 8 abacaxis 9 abacaxis 9 abacaxis 10 abacaxis 10 abacaxis 7 abacaxis 10 abacaxis 8 abacaxis 1 Kiwi 2 Kiwi 3 Kiwi 4 Kiwi 5 Kiwi 6 Kiwi 7 Kiwi 8 Kiwi 9 Kiwi 10 Kiwi Agora vamos contar maçã 1 maçã 2 maçãs 3 maçãs 4 maçãs 5 maçãs 6 maçãs 7 maçãs 8 maçãs 9 maçãs 10 maçãs Agora vamos contar bananas 1 banana 2 bananas 3 bananas 4 bananas 5 bananas 6 bananas 7 bananas 8 bananas 9 bananas 10 bananas Agora vamos contar uvas 1 uva 2 uvas 3 uvas 4 uvas 5 uvas 6 uvas 7 uvas 8 uvas 9 uvas 10 uvas Vamos contar de novo para não esquecer mais já se inscreva no canal da parte e vamos começar Vamos começar contando morangos 1 morango 2 morangos 1 morango 2 morangos 3 morangos 4 morangos 5 morangos 6 morangos 7 morangos 8 morangos 9 morangos 10 morangos Agora vamos contar laranjas. 1 laranja 2 laranjas 3 laranjas 4 laranjas 5 laranjas 6 laranjas 7 laranjas 8 laranjas 9 laranjas 10 laranjas Agora vamos contar abacaxis. 1 abacaxi 2 abacaxis 3 abacaxis 4 abacaxis 5 abacaxis 6 abacaxis 7 abacaxis 8 abacaxis 9 abacaxis 10 abacaxis 10 abacaxis Agora vamos contar penas. 1 pera 2 peras 3 peras 4 peras 5 peras 5 peras 6 peras 7 peras 8 peras 9 peras 10 peras 5 peras Agora vamos contar maçã. 10 abacaxis 7 peras 5 peras 7 peras 7 peras 8 peras 7 peras 9 peras 9 peras 9 peras 9 peras 9 peras 10 peras Agora vamos contar maçã. Uma maçã. Duas maçãs. Três maçãs. Quatro maçãs. Cinco maçãs. Seis maçãs. Sete maçãs. Oito maçãs. Nove maçãs. Dez maçãs. Agora vamos contar bananas. Uma banana. Duas bananas. Três bananas. Quatro bananas. Cinco bananas. Seis bananas. Sete bananas. Oito bananas. Nove bananas. Dez bananas. Agora vamos contar uvas. Uma uva. Duas uvas. Três uvas. Quatro uvas. Cinco uvas. Seis uvas. Sete uvas. Oito uvas. Nove uvas. Dez uvas. Parabéns. Agora você aprendeu a contar as frutas de um a dez. Se inscreva no canal para aprender mais com a Pathy. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.